Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, você está no canal Vini Rodrigues e hoje pessoal nós estamos num lugar especial, aqui na Casa Modernista Pessoal, é um lugar incrível, maravilhoso, convido você a assistir esse vídeo, deixar seu like, comentar Pessoal, é incrível o lugar onde eu estou aqui, é o quintal, que se tornou um parque de tão grande que é e eu convido você aí nessa jornada a vir comigo Seja bem-vindo a Casa Modernista, ela fica aqui na rua Santa Cruz, no bairro da Vila Mariana em São Paulo e é um projeto maravilhoso feito pelo arquiteto ucraniano Gregory Washavich sendo projetado em 1927 e construído em 1928 você vê aí a importância que tem, é a primeira casa residencial mordenista do Brasil é incrível pessoal, o projeto é algo fora da curva mesmo, vale a pena conferir cada detalhe e conforme nós vamos andando aí pelo quintal, nós vemos várias cenas e várias ilustrações de como era todo o projeto do quintal e todo o projeto da casa você vê várias placas, várias indicações e contando a história da casa é uma casa pessoal que ela gerou um forte impacto na época por não ter acesso de ornamentos, ela não tinha excessos ela era uma casa bem simples em questão de ornamentos isso é algo que não era reconhecente para a época e foi feita uma transição, essa casa marcou uma transição importante entre o que era o estilo clássico para o inovador então é algo que foi marcado um período muito importante para a arquitetura ele sofreu diversas críticas, porém hoje nós sabemos aí a referência que foi para esse movimento arquitetônico e olhando para esse quintal nós vemos essas árvores e essa arborização maravilhosa isso é tudo um projeto da sua esposa que teve um papel muito importante também aí na paisagem do seu quintal e para a época foi algo muito revolucionário cada canto que a casa traz e essa casa pessoal, ela foi tombada em 1984 pelo patrimônio histórico e cultural da cidade de São Paulo e na imagem nós vemos a fachada principal da casa onde era a entrada original espetacular logo de cara a gente vê pela entrada lateral aí os detalhes lembrando que é uma casa de 1928 e olha a riqueza de detalhes olha para você ver aí como que era a cozinha olha quantos interruptores pessoal eu quando entrei nessa casa imaginei estar numa casa da época de 1980, 1990 mas é uma casa de 1928 o que é algo muito avançado para a época achei sensacional essa corfa pessoal é incrível como eles pensaram nisso e acredito que teve uma grande revolução aí na época é incrível você imaginar esse detalhe tão moderno para a época né você repara aí que tudo era de mármore aí essas divisórias realmente foi algo impressionante sofrer esse impacto de imaginar algo construído há tanto tempo atrás e trazer toda essa riqueza de informação e de avanço mesmo é uma casa muito à frente do seu tempo a gente vai entrar na dispensa e você vai ver aí que há uma dispensa com com capricho que você vê no vídeo é realmente incrível imaginar a qualidade de vida que eles viviam acima das pessoas do seu tempo é realmente incrível pessoal e conforme nós andamos aí na exposição vemos fotos da piscina cheia da casa como ela funcionava era algo muito à frente do seu tempo incrível e aí a gente chegou no ambiente aí da sala você vê a lareira e aí você vê como a árvore como a casa foi projetada para ter uma boa ventilação e iluminação a casa foi pensada muito para ter esse ambiente externo para o interno uma casa super refrescante com vários acessos para fora e realmente impressionante aí você vê um pouco da mobília de como a casa era decorada da sua fachada é realmente pessoal incrível esse quadro aí do desenho e como ficou é impressionante o nível que eles deixaram aí na casa e para ser aprovada a fachada pessoal teve que o arquiteto teve que inventar alguns ornamentos na hora de desenhar para que a prefeitura pudesse aprovar o projeto e depois que a prefeitura aprovou ele alegou falta de dinheiro para terminar para ele poder deixar do jeito que ele queria ele usou aí uma sagacidade interessante para a prefeitura aprovar ele passou por muitas dificuldades na hora da aprovação e também pessoal na hora de trazer material ele queria alguns materiais específicos e aí você vê aí na maquete como que eram as casas antigamente as principais casas e como que ela é totalmente diferente aí o seu projeto as curvas e o jeito que ela é e os ambientes são bem integrados um no outro um se conversa com o outro é incrível o nível de cuidado que ele teve ao fazer esse projeto esse lugar é incrível pessoal é uma sacada térrea olha que legal e olha aqui para frente para a época pessoal isso é incrível eu fiquei apaixonado por cada canto imaginando na época o impacto que teve essa construção e cada detalhe que foi projetado realmente é maravilhoso imaginar isso o seu projeto teve como objetivo a racionalidade o conforto né então ele pensou nisso e realmente você se sente super à vontade embora a casa o seu quinto avião um parque e traz um aspecto de mau cuidado mas é impressionante o carinho que você acaba pegando pela pelo imóvel porque você se sente super à vontade aí e olha que legal pessoal aí a parte da recreação você vê a piscina enorme profunda repare também pessoal no banco né as curvas que tinham olha que legal essa parte que nós vemos aí das portas de como a casa ela tinha esse recurso que era uma inovação realmente para a época a casa se tornou um parque e passou por algumas reformas de restauração então a casa ela passou por um momento de abandono e depois alguns arquitetos e a própria prefeitura acabaram passando a casa por algumas restaurações que nós vemos aí hoje conforme você vai vendo na imagem eu acredito pessoal que a casa ela poderia estar mais conservada você vê assim muita ferrugem as paredes estão sujas dá para se fazer uma boa conservação apenas com limpeza e manutenção do que a gente vê aí mas mesmo assim é muito impactante você ir visitar essa casa você repara aí tomadas no chão para que haja a limpeza de eletrodomésticos de uma forma bem moderna bem diferente do que era nas outras casas é maravilhoso mesmo você ver esses detalhes conforme mencionado pessoal você vê aí pôsteres da Pirelli das propagandas da Pirelli na época é lindo também você ir lá visitar e ver qual a exposição que está e olha a vista aí para o pátio principal é incrível tudo o que a gente vê aí nessa casa e subindo as escadas você vê aí que em 1935 eles adicionaram essa parede de vidro a casa passou por algumas mudanças pelo arquiteto e essa foi uma das mudanças e subindo indo para os quartos para a área íntima você dá de cara com um banheiro pessoal dá uma olhada no banheiro lembrando banheiro de 1928 e olha o nível do banheiro realmente é impressionante como essa casa ela era moderna para a época pessoal é incrível você imaginar isso nessa época banheira e tudo mais e aí você entra pelos quartos e reparem pessoal os quartos são conectados com o outro tem uma área externa que é uma varanda incrível nesse quarto era o quarto das crianças no quarto das crianças tinha esse desenho que você vai reparar na parede e os filhos do arquiteto desinjoaram e passaram tinta e hoje depois da restauração a parede foi raspada para que o desenho fosse exposto novamente então você repara esse detalhe aí você vê que é um desenho bem antigo na parede você consegue reparar conforme a imagem vai mostrando duas crianças pescando é interessante ver e acompanhar a história de uma família que viveu aí de verdade até porque o arquiteto ele morreu em 72 ele viveu nessa casa até o dia da sua morte ele e a sua esposa e seus filhos é impressionante cada detalhe que você vê e a história da arquitetura brasileira sendo formada um novo conceito da arquitetura brasileira sendo formada e você vê aí murais onde conta cada passo aí de tudo que a casa foi vivendo do impacto que ela teve para a época é realmente maravilhoso conforme a gente vai andando aí pelos quartos e você pode reparar como a casa realmente ela é bem arejada e bem iluminada quase você não precisa de ligar a luz em ambiente nenhum olha que banheiro interessante pessoal e esse banheiro tem uma saída aí para a varanda também que é algo bem tendencioso hoje em dia você vê casas assim modernas que tem esse tipo de saída do banheiro e algo que foi inspirado aí nessa época é uma casa pessoal onde ela hoje em dia ela serve de inspiração para muitos projetos inovadores porque é uma casa que ainda continua sendo inovadora mesmo para os dias de hoje repara nessas curvas pessoal olha que interessante cada detalhe eu faço falo falo para cada um de vocês que estiverem assistindo esse vídeo vá conferir a casa modernista que fica na rua Santa Cruz aqui em São Paulo é impressionante você imaginar tudo isso eu confesso para vocês pessoal que aí na parte dos quartos e da área íntima eu fiquei um pouco confuso conforme você vai vendo aí todas essas conexões não dava para entender qual quarto era de quem só apenas dos meninos a gente conseguiu observar você pode perceber que existia pias dentro dos quartos então fica difícil de imaginar como que é que eles viviam na época e esses cômodos se eles foram mexidos ou não mas o que a gente repara é que tudo estava integrado um com o outro todos os quartos tinham portas para o corredor ou para outro quarto então ficou um pouco difícil de imaginar como que era a vivência e como eles tinham sua privacidade aí no quarto mas sempre muito arejado e sempre dando conexões à varanda você repara aí outra pia e eu não sei para qual era a motivação porém é algo que fica aí para você colocar nos comentários você que gosta de arquitetura coloca aí nos comentários o que você achou dos quartos de toda a arquitetura da casa e nós vamos mostrar também o ponto máximo que essas paredes de vidro a transformação que foi feita em 1935 e que mudou toda a fachada da casa é realmente incrível como que eles pensaram em cada detalhe aí e já indo embora você viu a fachada e agora um pouco mais da parte externa da casa da parte principal onde hoje você pode estar entrando e saindo aí é incrível se você gostou desse vídeo deixa seu like comente aí o que você achou dessa incrível casa obrigado valeu fui zan não não tem não não nem